Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Antes de vender qualquer curso, eu já tinha feito meu primeiro milhão, aposentado minha mãe, meus pais, me mudado para um duplex de luxo, viajado todo... Ô louco, mas com um milhão você já fez tudo isso? Você aposentou sua mãe, foi para o triplex de luxo, comprou carro... Ô galera, um milhão é dinheiro maior! Não é assim também, né? Conhecendo um milionário de 19 anos. Esse aí é o Iago Gonçalves. Hoje ele tem 19 anos. Com 14 anos, ele largou a escola. Com 16 anos, já estava multimilionário. Quanto você ganha? Exatamente o que esse cara fez? Vendendo produtos físicos em lojas virtuais sem ter estoque. Olha, estou surpreso. Como que ele ficou milionário? Vendendo produtos físicos nas lojas. Olha, vai chegar uma época que esse negócio vai ficar tão manjado, mas tão manjado desse negócio de dropshipping e as coisas, que ninguém mais vai querer saber disso daí. E aí, quantos de vocês estão trabalhando aí com dropshipping? Estão conseguindo ficar milionário já? Porque, para mim, para ficar milionário, a pessoa tem que se esforçar, independentemente do que ela faça. Tem que ter esforço, tá? Dropshipping, fune de conversão, lojas multimilionárias online. Um dos maiores anunciantes... Eu faço dropshipping e não estou rico. Isso é fralda, então. Mas é porque você não sabe fazer do jeito certo. Se, para ficar milionário, a gente precisa se esforçar muito, eu gostaria de saber como que os caras fizeram para ficarem milionários com esse dropshipping. Desenvolvimento do Brasil é expert no Facebook, Google e YouTube. Dos 14 aos 19 anos, ele já vendeu mais de 40 milhões de reais pela internet. Com dropshipping com mercado digital, já foram mais de 40 milhões de reais. Mercedes, Porsche, Corvette, uma moto para o pai. Ele está construindo uma casa do zero para o pai. Em meio a tudo isso, o Iagor nos recebeu e passou um dia inteiro mostrando todos os maiores segredos às empresas dele. Hoje, nós vamos contar uma história nesse canal. Uma história de loucuras, de visão, de inovação. Uma história de empresas, de negócios que nem existiam no Brasil. Uma história de superação, brigas, humilhação, uma inesperada e inacreditável volta por cima. Então, anúncios, marketing, publicidade, funis, lojas milionárias dentro da internet. Hoje, você vai conhecer a história não contada do Iago Gonçalves. Vocês acham legal esse carro aqui? Do Iago Gonçalves. É Corvette esse aqui, não é? E aí, mas tá bonito demais. Vamos lá? Bora. Iago, eu já te conheço. Só que para quem não conhece você, quem que é Iago Gonçalves? Bom, eu sou um jovem que largou a escola aos 14 anos de idade. Fiz meu primeiro milhão aos 16 anos. Cinco reais. Bom dia, Xandunes. O moleque saiu com 14 anos e dos 14 aos 16, foi um milhão? Modelo de negócios que mais gerou milionários no mundo. No Brasil, tá dando tudo errado então, porque aqui, quem são os milionários? Quem que tá virando milionário aí? Pô, merda, hein? Negócio aqui tá complicado. Felipe 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 Superchatei dois reais. Corvette é lindo demais. Caramba, cadê os milionários, caramba? Tudo isso. Eu acho um carro legal também, mas é aquele negócio, né? Parece que saiu de uma caixinha de cereal. Começando com 160 reais emprestados do cartão de crédito do meu irmão. Ah, mano. Ah, velho. O moleque começou dos 14 anos com 170 reais e em dois anos fez um milhão? Ah, mano. Eu quero ver como é que foi isso aí, porque... Ô, louco, velho. Com todo mundo desacreditando na época e hoje... Com todo mundo desacreditando na época. Bom, mas também, né? Você falar que dos 14 anos você vai começar com 170 reais e com 16 você vai ter um milhão? É. Tô digno de ter o título de um dos maiores players no mercado digital. Caraca. Ô, pergunta que todo mundo quer saber, cara. Quanto que você ganha? Não, eu não quero saber quanto ele ganha. Eu quero saber como que ele fez. Não precisava falar... Eu quero saber o passo a passo. Quero ver como que ele trabalhava. Quanto você ganha? Mas quanto você já vendeu com esse modelo de negócios? Com o dropshipping, com o mercado digital já foram mais de 40 milhões de reais aos 19 anos de idade. Eu comecei ativamente a empreender no mercado, foi com 15 anos. Então, de 2... 14 você ainda estudava só. É. Em 2 anos fez 1 milhão? Ah, eu vou falar pra você, é difícil, viu? É difícil. 40 milhões de reais. Dá pra ter uma vida abundante. Dá pra ter uma vida abundante. Dá pra ter uma vida abundante. E é só o começo, né? Cara, e o que passa pela minha cabeça, vendo você me falar dos negócios, talvez o pessoal que tá assistindo pensa também, mano, quantos negócios você toca hoje? Simultaneamente, são 6 empresas. Criato superchat e 5 reais. Vende o produto. Fica com o lucro. Não entregue o produto para o cliente. Não, eu não... Tipo assim, eu quero entender qual que é a metodologia de trabalho. Quero saber o caminho. É a trajetória que é legal saber, né? Mas, enfim. Isso aí a gente sabe que ninguém vai saber. Pra você saber, você vai ter que pagar 3 mil reais num curso, talvez. E depois, você vai conseguir ficar milionário também? Não! Claro que não! Claro que não! Dentro de um ecossistema total. E esse ecossistema engloba o modelo... Lógico que não! O tipo de negócio que eu faço é vendas online sem... Se eu trabalhasse com dropshipping... De verdade, isso aqui. Se eu trabalhasse com dropshipping e eu ficasse milionário de uma maneira honesta E eu soubesse o passo a passo... Eu falaria isso com prazer pra vocês. Pra que vocês também ficassem milionários. Eu falaria, ó... Você vai fazer assim, assim, assim. Aí vai chegar um filho de puta que tem 80 e ele vai falar... Ah, Xandão, mas se eu fizer assim... Não! É assim, 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 assim. Não discute. Faça essa merda. Assim, assim, assim e assim. É três aulas. Três aulas de três horas cada uma. Pronto. Vai fazer assim, 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 assim. Assim, assim, assim. E quando acontecer isso, você vai fazer assim, assim, assim. E se por um acaso rolar isso aqui... É assim, 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 assim. Pronto! Por que que eu não vejo ninguém fazendo isso? Ele comprou uma parte do GOLT. Entendeu? É. O Bafomé... E através desse modelo que foi o que eu fiz o meu primeiro milhão... A galera fala que eu fiz o meu primeiro milhão com curso ou coisa do tipo. Antes de vender qualquer curso, eu já tinha feito o meu primeiro milhão. Aposentado minha mãe, meus pais. E mudado para um duplex de luxo. Viajado todo... Ô, louco! Mas com um milhão você já fez tudo isso? Você aposentou sua mãe? Foi para o triplex de luxo? Comprou carro? Ô, galera! Um milhão é dinheiro maior! Não é assim também, né? Não é assim também, né? Todo o Brasil... Isso antes de vender qualquer outra coisa. Sem botar minha cara na internet. Você já rodou o mundo também, né? Já rodei o mundo. Eu já fui para Londres, Paris, Itália, Espanha... É, a gente sabe. Isso aí, a gente... Todo mundo sabe. Olha lá, ó. Plano nivelado. Suíça. Como sempre. Estados Unidos, Grécia. E dentro desse modelo, cara, atualmente a gente atua no ramo de tecnologia. Com software SaaS, que tem soluções para o mercado de drop, que inclusive eu também utilizo na minha empresa. Também tem um projeto educacional, que no caso é a FNM. Atualmente a gente fez um evento, esses últimos dias aí. Lá em Angra dos Reis, que reuniu todo mundo. Já faturou um milhão de reais com a FNM. Foram quase 100 pessoas. A gente alugou uma ilha privada. Total ali que a gente gastou no evento foi múltiplo seis dias. E, cara, foi do caralho. Você vende todo dia? Todo dia. Quanto você vendeu hoje? Não, pelo menos hoje você vai me falar. Não sei, a gente tem que olhar aqui e parar pra ver, mas... Vai ser mais de 30 mil reais só hoje. Em uma das lojas. A gente tem cinco lojas na operação. Uma loja sua vendeu mais de 30 mil reais. Eu lembro quando você comprou essa aqui. Você tinha... 16 anos, né? 16 anos de idade. A gente acompanhava. É? Juro pra você. Comprei antes de tirar a carteira. Eu cheguei na Vanguard pra comprar o carro. Pra quem não sabe, a Vanguard é uma das maiores concessionárias do Brasil. Cheguei lá. Então, eu quero uma Mercedes. Aí eu cheguei lá e escolhi a Mercedes. Aí você é do seu pai. É pra ele, né? Qual que vai ser a forma de pagar mesmo? Pix? Os caras olhou assim, mano. Me fudendo. Tá, se você comprou esse com 16, teve aporte também. Me parece muita mentira tudo isso. Eu acho que esses caras ficam ricos com alguma outra coisa e depois falam que foi drop o PL pra vender curso. Ah, Riuji. Tipo assim, eu acho que dá pra você ficar. Tá? Eu acho que dá pra você ficar milionário com essas coisas aí. Com essa questão de marketing aqui, PLR, etc. E eu acho que dá pra ficar de um jeito até honesto. Eu acho que dá. Eu acho realmente que dá. O que me incomoda é que os caras nunca falam em detalhes. Não precisa dar todos os detalhes, mas eles não mostram a mecânica do negócio, entendeu? Claro que pra você saber da mecânica, você vai ter que comprar o curso. E é isso que eu acho meio esquisito. Porque ele precisou comprar algum curso pra ficar milionário? Algum desses caras precisou comprar o curso de alguém? Eles chegaram apresentando um curso que eles compraram pra poderem ficar milionários? Através disso? Eles já falaram isso abertamente? Ó, eu comecei assim, ó. Comprei o curso de fulano e dali pra frente comecei a trabalhar da forma como eu aprendi lá no curso e consegui. Entendeu? É, eu comprei uma Macan. Lá na Vanguard também? Não, foi uma outra concessionária. Meio milhão no Pix, foi com 17 anos essa também. E o Corvette? O Corvette foi com 18. E outra coisa, quando você começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você fez foi o quê? Cara, a primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu acertei um PPM... O que é um PPM? Só pra... O PPM é um produto de potencial milionário. Dentro do mercado digital, né, das lojas online sem estoque, você tem 35 milhões de produtos diferentes pra você vender. 35 milhões de produtos? 35 milhões. Gabi Superchatei 2 reais. Negócio é o carro do The Andy Supernatural. Ah, o Impala 67? Aquele lá é brabo, hein? Xandimi vende um curso de ganhar 100K dormindo. Ei, e teria gente que ia comprar, viu? Teria muita gente que ia comprar. Exato, exato. Pra você encontrar e conseguir vender. Produtos físicos, né, que são muito mais simples de vender do que ir pro produto. Mas quanto tempo demorou pra você achar dos 35 milhões um PPM? Nove meses até encontrar o primeiro PPM. Caraca. Nove meses. Beleza, Iago, você falou de PPM, você falou de negócio que mais faz milionários no mundo. Só que, que modelo de negócios é esse, cara? Pra galera que tá ouvindo a gente conseguir entender. Lojas online sem estoque. O termo de dropshipping, né? Que é basicamente você fazer uma intermediação. Tem várias empresas que fazem dropshipping. Mercado Livre, Uber, iFood. Você faz a intermediação. Por exemplo, o iFood não tem nenhum restaurante. Mas ele é o aplicativo que mais vende comida no Brasil. Mesma coisa, porra. Eu não tenho nenhum produto em estoque. Mas eu tenho mais de 35 milhões de opções diferentes nos meus fornecedores pra conseguir vender na minha loja. Você falou de várias lojas que você tem hoje. E eu sei que ninguém mostra lojas. Vocês podem pesquisar no YouTube. Pessoas falando com dropshipping. O pessoal esconde as lojas. As sete chaves, cara. Por que o pessoal esconde as lojas, Iago? Porque é muito fácil também copiar, né? Então, se você faz muita grana com drop, geralmente a galera copia os seus produtos. E tipo assim, às vezes o cara entra na sua loja, compra os seus produtos pra achar o seu fornecedor e montar uma loja com a sua. Mas, assim, eu, apesar de nunca ter visto ninguém mostrar uma loja, vou pedir humildemente o Iago mostrar pelo menos uma loja dele aqui. Gente, a gente merece, né? Pensa bem. Ele comprou uma Mercedes no Pix com 16 anos, 4 anos atrás. Ou seja, 2019, Pix foi criado em 2020. Não, um ponto interessante isso aí, hein? O moleque falou que foi no Pix mesmo, 2019. Mas foi em 2020. Mas em 2019 não tinha Pix? Tem. Nós estamos com o maior dropshipper do Brasil hoje, é você, cara. A gente tá num dos maiores canais de marketing digital do YouTube. Tá. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Não tem opção, né, rapaz? Que é o meu recinto, né? Uma fábrica. Deixa eu ir lá pegar mais café, vai. Vamos ver, agora ele vai mostrar pra nós o lugar da puta. Xenal, olha a minha música, da minha autoria. Eu, particularmente, não consigo escutar essas músicas porque eu sou um cara, eu sou hiperativo. Eu já curto mais aqui, assim, ó. Eu gosto só do instrumental, só. Caramba! Essas músicas me deixaram louco, caramba! Olha a voz de dilatação começando! Rapaz, com uma sequência dessa aqui. O bafomé não aguentava, não, hein? Mas o cara coloca já de frente o Corvette pra ele sentar aqui e olhar a máquina. Vou abrir aqui algumas lojas. Essa aqui é a Mr. Maverick. É uma loja de moda masculina que a gente tem desde o começo do ano. Ah! Mr. Maverick, loja de roupa. Olha, rapaz, não é que tem uns produtos aqui que até que é bom? Qualidade tem, mas eu não usaria uma roupa dessa nem fudendo. Olha, calça dobrada? Você tá de brincadeira comigo? Aqui, pelo amor de Deus, essas roupas aqui não é de super não. Eu gosto de andar que nem... Chucrão do sítio. Roupa. Ah, ô louco, mas aí tá de brincadeira comigo, né? Aí não, né? Aí não, caralho. Ó, a porra da coisa aqui, da narizinho, caramba! Porra! Ah, vai se fuder. É uma loja de moda masculina que a gente tem desde o começo do ano. E é focada em todo tipo de peça pra moda masculina. Então a gente tem aqui acessórios, ternos, bolsas, sim. Tudo que você imaginar aqui de moda masculina, tem. Essa loja sua é moda masculina. É, tem dois tipos de loja. Tem a loja genérica e a loja nichada. A loja genérica você vende de um tudo. Então daqueles 35 milhões você vende, porra, negócio de cozinha, decoração, saúde, beleza. Ah, olha o quadro ali de inspiração dele. Peça feminina, masculina, não tem pet e tudo. Acho que tem loja hoje, que a gente conhece que faz assim, vende no estilo dropshipping, comprando mais barato em outro país e vendendo lá. Tem grande parte, na real. A gente é enganado, não é enganado, né? Mas a gente compra numa loja pensando que não é dropshipping. A gente é enganado. Não, não, não é bem enganado. Realmente é dropshipping. E aí quanto mais você tem cliente, mais você vai subindo o seu preço. Exato. E quanto mais vai subindo o preço, mais vai também subindo o brand, o valuation da empresa. A margem de lucro sobe muito. Exato, exato. Então assim, pra você chegar... A margem de lucro hoje é mais ou menos quanto do dropshipping. Em lojas genéricas vai de 15% a 25% e em lojas nichadas chega até 40%. Eu quero ver quanto que o Iago investe na loja dele. Abre aqui, gente, abre aqui. Você tem aí? Várias. Eu falo campanha, às vezes você não entende. Campanha é um investimento que ele faz na loja. Explica aí pra galera como é que é um investimento que você faz na loja. Basicamente, pra você conseguir trazer clientes qualificados, você tem que investir em anúncios, né? Então, a gente tem hoje em dia Facebook Ads, Google Ads, Tabool, TikTok Ads. Tem várias plataformas. Eu abri aqui uma das contas no Facebook. Você investe em todas? Eu invisto em todas. E aqui você vai me mostrar... Uma das contas do Facebook, tá? A gente alcançou aqui 15 milhões de pessoas por 200 mil reais que a gente investiu em anúncios nos últimos dias. O cara aplicou ali 200 mil reais em propaganda. Caraca, tá aprendendo, Xander? Eu tô. Mas você tem 200 mil reais pra colocar em anúncio no Facebook? Interessante. Não são 15 milhões de pessoas aleatórias, porque são 15 milhões de clientes qualificados. São pessoas que têm interesse em moda masculina. Então, são homens que um dia vão comprar na minha loja. Eu não vi dinheiro. Eu quero ver dinheiro, cara. Aqui a gente não consegue ver quanto você vende. Você consegue mostrar aí quanto você vendeu nessa loja? Consego. Tá, então beleza. Você abriu essa aí, você vendeu quanto nela? Uma loja que no dia 1º de maio a gente tava começando a vender 2 mil reais por dia. Aí, mil reais por dia e tal. Você mostrou essa loja no seu Instagram? Tudo. Tá tudo lá? Tudo lá. E aqui, dia 5, a gente começou a vender um pouco mais e tal. Até que no dia 9, a gente bateu 15 mil reais no dia. No dia 11, a gente bateu 21 mil reais. E o teto desse mês aqui, o melhor dia, foi dia 9 de maio, que a gente vendeu 28 mil reais em um dia só. E numa loja que você criou do zero, só pra provar que qualquer um dá conta. Exato. Olha aí, dica meio, né? Paz, mas você pediu o prato com força, hein? Abundância, né? Levar o melhor restaurante de Belo Horizonte, tem que ir. Dá pra pagar como venda isso aí? A minha até aqui já pagou, já. Para, Iago. Sério, pô. Gostou da vista? Gostei. Cara, como é que é o nome daqui? Topo do Mundo. Fico muito feliz de ver onde você chegou. Cara, você tá num lugar muito alto, tá no topo. Só que não foi sempre assim, né, velho? Eu imagino que você já deve ter passado muito perrengue. E às vezes quando a galera vê venda, vê loja, vê você faturando alto... Carro, viagem... Vai achar o quê? Que é fácil, cara. Ou que foi do dia pra noite. E eu queria saber, mano, como é que foi, mano? O que você teve que passar pra chegar até aqui? É... É foda, né? Porque as pessoas não tem dimensão da jornada. 14 anos de idade... Ah, vai começar a musiquinha no fundo, velho. Já tô ficando com vergonha alheia, cara. Nossa... Na verdade, eu morava no barracão de dois quartos com minha mãe. Trabalhava como faxineiro. Quando eu tinha 10 anos, meus pais tinham uma empresa. E aí essa empresa quebrou. A falta de grana eu vi que atrapalhava muito no relacionamento. Fez os dois se separarem, eu fui morar com minha mãe. E ela ficou trabalhando de faxine durante muito tempo. Ao ponto de desenvolver lesões no ômulo. E aí, esse foi o meu ponto da fé inicial. Foi a primeira vez que eu falei, cara, preciso realmente fazer dinheiro. Eu comecei a vender bolo de cenoura na escola. Algumas pessoas sabem disso. Mas... Depois de algumas... Poucas semanas vendendo bolo de cenoura, eu falei, mano, não diz que não é pra mim. Porque fazer o quê? 200, 300 reais por mês. Não ia me deixar milionário. Eu precisava de um modelo de negócio na internet que fosse seguro. Eu não poderia perder dinheiro. Não poderia cair em falsas promessas. Precisava de algo rápido. Porque minha mãe tava com cada vez mais dores. E algo que realmente ia me deixar milionário. Calabilidade. Dropship se encaixou nesse modelo. Porque tinha essas três características. E aí, cara, eu comecei... E aí, o dropship encaixou. Caiu que nem uma luva, Rafael. Eu comecei a trabalhar incessantemente. Ficava da escola, já ia pro PC. Ficava até de madrugada. Eu usou 160 reais pra montar as suas lojas. Exato, exato. E aí, foi pro primeiro mês, que é a mensalidade. No primeiro mês, eu consegui fazer 10 mil reais. E aí, eu comecei a tracionar a partir desse primeiro valor que eu fiz. E aí, cara, era fevereiro de 2020. É 2020. Pré-pandemia. As pessoas começaram a ficar muito em casa. E aí, o e-commerce começou a ficar muito em alta. E eu encontrei o meu primeiro PPM. É um produto de potencial milionário. E aí, eu fiz o meu primeiro milionário ali. Qual o produto que foi o primeiro? O detox. Trâmbulo do Panorâmico. Cara, tem vários produtos. Reparador de imóveis. Te levantaram o caixa. Fizeram milhões. Fizeram milhões. Como é que foi em relação dos seus colegas, velho? Eu tava no nono ano. E quando você tá no nono ano, você tem que ir pro ensino médio. Então, a galera começou a fazer provas de cursos técnicos, né? Ah, vou pro Cefete. Vou pro IF, que são colas federais aqui de Minas Gerais. E no final do ano, todo mundo mandando no grupo da escola assim. Ah, onde que você vai? Pra qual escola você vai e tal? E me perguntaram. Pra qual escola eu iria? Eu falei assim. Cara, eu vou sair da escola. É, pra quê, né? Ela é mesmo não ter falado nada. Mas foi o combustível. Foi o combustível. Porque quando eu falei que eu ia sair da escola, aí começou. Ah, kkkk. João Du mandou cinco reais. Eu gostava nessa época, cara. Começou a debochar, humilhar no grupo. Falou, porra, só fala bosta. Você tá no começo, não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu porra nenhuma. Xenão, obrigado por me inspirar. Vou abandonar a escola hoje mesmo. Aí, ó. Não sou eu que tô te inspirando. É o moleque aí, ó. Você pode ficar milionário. Você pode fazer um milhão em dois anos. No primeiro mês, com 160 reais de investimento, você pode fazer 160 virar 10 mil. Porque sua mãe, seu pai, sua tia, minha tia me dando seu conselho tutelar, cara. Porque eu saí da escola. Ah, não. Sério? Tá brincando. O conselho tutelar ligou pro meu pai. Ele foi lá buscar, tipo, aí eu tinha que me emancipar pra não dar merda. Pros seus pais. É, pra não dar merda. E por conta dessa frase, nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, eu tomei a decisão do colégio. Eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? Eu não quero influenciar ninguém. Porque foi uma decisão minha. Foi uma responsabilidade minha. Eu assumi a minha responsabilidade por isso. Mas, pra mim, não fez nenhum sentido. Tanto é que poucos meses depois, eu tinha muito mais tempo, conseguia focar muito mais no meu negócio. E aí eu fiz o meu primeiro milhão. E tem uma linha do tempo aí. Não sei se vocês perceberam. 2019, Jagor tinha 15 anos. Saiu da escola. Saiu da escola. Coleguinhas de classe. Humilhado pelos coleguinhas, pelos familiares. Ninguém acreditava. Aí a gente tem 2023. Ele tá construindo uma casa de quase 2 milhões pro pai. Um milhão e meio, tá? Você tá gastando. Tá. E lá até aqui. Você tá com 19 anos agora, né? O que que passa pela sua cabeça? Poder ajudar, cara. Na mesa... A inspiração do cara é o Elon Pagão Foguete Esquigi. Ai, caramba. Olha o tanto de comida que tem nessa mesa. E os caras tão conversando, falando de... Que foi... Que os aminguinhos não acreditou nele. Eu, nessa hora aqui da gravação, eu ia ficar... Eu ia só comer, só. Mas, né? Porque o difícil não é você chegar no sucesso. É se manter no sucesso. Então, eu ter chegado até aqui com 19 anos de idade... É do caralho. É uma coisa que antes, cara, não era possível. Só por conta da internet, do digital, que jovens conseguiram ficar milionários. Porque antigamente, cara, se tinha realmente precisado de um diploma. E é por isso que as pessoas mais velhas não acreditam e não têm a mesma visão que nós, jovens. Porque eles não têm a noção que dentro da internet dá pra ficar milionários. Então, hoje, com 19 anos de idade, 40 milhões de faturados, 5 empresas, projeção de crescimento de... Enfim, eu sei que é só o começo. Porque o mercado digital possibilitou isso nesse século. E olha só. Uma coisa, gente. É o Iago contar isso pra nós. A gente imagina, né? Não sei se dá. Mas o seu pai tá por aqui. Dá pra gente ir nessa casa. Meu pai tá chegando aqui. Eu vou hoje à tarde lá na casa dele, que eu tô fazendo pra ele. Você vai hoje à tarde? Ai, mano. Vamos lá? Eu tô quase me convidando aqui, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Vai ser massa, mano. Vai ser massa? Vamos lá, então, mano. Vamos lá, casa lá, porque... Era um sonho do meu pai, né? Meu pai sempre mora de aluguel. Tá uns 95%. Caraca. Meu pai sempre mora de aluguel. Porra, velho. Os caras pediram tudo isso de comida e eles não vão comer essa merda, velho. Que isso? Não é possível isso, cara. Aluguel. Me dá uma casinha pra ele. Uma casinha não, né? Uma mansão, caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não é uma casinha não. É uma mansão, caralho. Começa a comida bonante esse dia. Então bora, né, Iago? Bora. Vocês não estão com cara de quem almoçou que nem campeão. A conta foi paga pelas vendas? Vamos ver. Tirar a prova ao vivo aqui. As vendas comprou o restaurante, meu amigo. Vamos embora. O Iago vai nos levar agora... Achei a Mercedes mais legal que o Corvette. O Iago vai nos levar agora pro interior de Belo Horizonte. Nós estávamos em Belo Horizonte. Mas agora o Iago vai nos levar pro interior de Minas Gerais. Antes disso acontecer, nós vamos falar da patrocinadora desse vídeo que tornou tudo isso possível. A MFP Digital. A MFP Digital é uma empresa de p*** MFP Digital. Clicar em criar a sua marca. A MFP vai entrar. Partimos pra viagem. Nós vamos conhecer a casa que o Iago está construindo e que vai dar de presente pro pai dele. Caramba, lugar ali. Tá parecendo Chernobyl. O Iago está construindo e que vai dar de presente pro pai dele. Ele vai entregar essa casa aí que você está vendo com todos os planejados, com toda a mobília. Tudo pronto pro pai dele. Ele falou pra nós que até a casa ficar pronta, ele deve gastar mais de um milhão e meio de reais pra entregar tudo. Nós chegamos lá depois de uma longa viagem e eu conheci o pai dele. Nós fomos ver a casa. A casa que ele está construindo é realmente muito linda, tá? O Iago também apresentou a família inteira dele. A família dele é maravilhosa. A gente conversou bastante ali. Eles me apresentaram cada parte da casa. Eu conheci tudo. Mas o que chamou muito minha atenção foi o relacionamento que o Iago tem com o pai dele. Depois de passar o tempo inteiro com eles, ver toda a estrutura que o Iago tem, todas as empresas que ele tem, e tudo que ele está montando e construindo pra família dele, foi uma conversa que o Iago teve com o pai dele, depois de mostrar tudo, que me deixou mais impressionado. Por isso que eu escolhi que a cidade é muito tranquila, a cidade é muito tranquila, muito boa, sabe? Aqui é muito, é o lugar que eu quero descansar. Trabalhei a minha vida toda e agora eu quero descansar. Graças a você, né? Graças a Deus, porque você me ajudou muito. Eu sempre apostei em você. Você é sempre uma pessoa, um menino muito assim, acima da média, né? Não estou querendo desmerecer o seu irmão, não. O seu irmão também é uma pessoa maravilhosa. Mas você, exclusivamente, você é uma pessoa fora da linha. É acima da média, né? Fala, acima da média. O irmão assistindo isso. Eu sabia. Quando você falou, olhou nos meus olhos e falou comigo assim, Pai, não quero estudar, eu quero ganhar meu dinheiro, quero seguir minha vida. O irmão que está se fudendo lá, prestando o Enem, aprendendo Evolution, aprendendo a bola molhada giratória, aprendendo que o homem foi para a Lua. E eu olhei nos seus olhos e ouvi isso, né? Você lembra disso? Pois é. Eu falei assim, então segue. Eu falei no documentário, porra, eu falei com meu pai, ele tem que sair da escola, ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, é isso que você quer mesmo? Eu falei, é, beleza. Não, nada a ver, pô. Nada a ver. O pai está sendo sincero ali. Não é nenhum tipo de desmerecimento, não, pô. Cada um é bom numa coisa. O fato de uma pessoa fazer mais dinheiro do que você, não significa que essa pessoa é acima da média e você não. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Aquele dia foi uma responsabilidade grande pra mim. Foi um peso grande, né? Foi. Um peso grande. Foi. Os caras estão dando... Pô, Lô. E graças a Deus, eu aceitei isso, né? Graças a Deus que foi difícil, né? Porque você vê seu filho, você estudou nas melhores escolas, sempre te dei, eu sei melhor as escolas. E você fala... Irmão está trabalhando no caixa do Savergnago. E está ótimo ainda. Porque até isso está difícil de arrumar hoje em dia. O filho fala assim, não pai, eu vou parar de estudar, foi difícil. Não vou falar que foi fácil, mas foi difícil. Mas eu, quando você olhou nos meus olhos e me falou, pai, eu quero ganhar o meu dinheiro. E eu apostei, cara. Eu sabia, eu falei assim, eu tinha certeza disso, né? E graças a Deus, você é um sucesso hoje, graças a Deus. Está aí o sucesso que você me deu também, né? É o sucesso que você me passou, né? Eu que te agradeço. Te amo, velho. Ah, legal, cara. Eu, no final das contas, eu fico feliz de ver um moleque que conseguiu ficar milionário, que está podendo dar uma casa para o pai dele. Agora, ainda para mim é meio que uma incógnita, né? Os métodos. Então, os métodos não foram mostrados aqui, certo? Então, eu não sei como é que funciona. Aquela loja de roupa que ele mostrou, eu achei bacana. Aquilo lá, eu achei legal. Só que aquilo ele criou depois, né? Foi depois que ele já tinha conseguido muito dinheiro. Ok. Ok.